Bom, com relação agora aos maus hábitos, então é muito importante nós evitarmos alguns maus hábitos que vão prejudicar a nossa cavidade bucal. Por exemplo, chupar o dedo. Nós sabemos que quem chupa o dedo, além de deformar a arcada dentária, porque os dentes vão se projetar para frente, vão sair dessa posição para essa, e além disso também o céu da boca vai ficando muito profundo e as arcadas dentárias vão ficando curvas e deformadas. Outra coisa também é roer unha, porque quem roe unha, além de estar estragando a unha, o dente, você pode engolir uma partezinha dessa unha e trazer problemas sérios no estômago, como úlcera, gastrite e assim por diante. O briquismo, antigamente chamado de bruxismo, que seria ranger os dentes. Então, muito cuidado, geralmente quem ranja os dentes é que está passando por um problema mais emocional. Então, saber o porquê está com esse briquismo. Então, os papais observarem principalmente o briquismo noturno, que a criança ranja os dentes durante a noite e durante o dia também. Existe o briquismo diurno. Muito bem. Outra coisa também é evitar de dormir com as mãos ou os braços embaixo do travesseiro, porque pode provocar uma deformação na arcada dentária também. Com relação ao respirador bucal, aquelas crianças que não conseguem respirar pelo nariz, então os pais podem fazer o teste em casa, fechando a boquinha da criança durante alguns segundos e ver se ela consegue respirar pelo nariz. Se não conseguir, é porque ela pode ter nas narinas, por exemplo, os pólipos ou polipos, são aquelas carnes esponjosas, ou até o desvio do septo, que é essa divisão que nós temos entre as narinas e isso dificulta. O que acontece com o respirador bucal? Ele vai ter um ressecamento muito maior da cavidade bucal, trazendo maior incidência de cárie e doença gengival também. Com relação aos freios, nós sabemos que nós temos umas pregas que prendem a língua à arcada dentária. Chama-se freio lingual. Se a criança tem esse freio muito curto e espesso, ele vai ter dificuldade na alimentação, na afonação, então isso nós examinamos na escola também e as crianças que tiverem esse tipo de problema, nós damos os encaminhamentos, que no caso essa cirurgia é feita no nosso centro de especialidades odontológicas. Com relação aos traumas, gente, é muito importante também salientar o seguinte, as crianças podem, andando de skate, de bicicleta, por alguma razão, sofrer um acidente, bater com a boca no chão e o dente sair por inteiro da boca. Se é um dentinho de leite, ou seja, até os seis anos de idade, mais ou menos, não tem muito o que fazer, não tem como reimplantar esse dentinho. Porém, se for um dente já permanente, que é a partir dos seis anos de idade, então o que acontece? Caiu o dentinho, não fazer, não limpar esse dente, no máximo passar na água só, não esfrega, porque o dente, quando sai da boca, ele tem uma série de preguinhas, de elásticos, que prendem esse dente no osso da face, na cada dentária. Então, o que a mamãe faz? Caiu o dentinho com aquele sangue todo, não se assuste, coloca um tamponamento na boquinha da criança, uma gás, um algodão e pede para ela morder, pega o dente, só dá uma lavada e joga no reservatório com água, um copo, uma xícara como essa, e corre para o dentista, que pode ser o nosso pronto-socorro, ou o dentista particular, que tem como esse dente permanente ser reimplantado novamente.